Amigos e amigas telespectadores, vamos mandar um abraço para o grande Rodrigo Rirso, rei das redes sociais, que traz mais uma informação para nossos telespectadores que se refere à localidade de Três Picos de Salina, em que parte da vegetação ficou congelada. É o que a gente chama de geada. Aí temos imagens, ele mostrando que realmente está congelado, realmente impressionante. Infelizmente o prefeito que está aí não aproveita a natureza que ajuda em função do frio da serra, das montanhas, a fim de realizar eventos de repercussão no sentido de trazer turistas para a nossa cidade. A natureza colabora, quem não colabora é o prefeito que está aí, a sua administração, que infelizmente é muito fraca. Aí temos então as imagens, você vai acompanhando, são imagens impressionantes da geada em Três Picos de Salina. Vamos então acompanhar. Estamos aqui, Três Picos, vamos ver a grama toda congelada aqui, quebrando. Olha aí. Sinto gelo, aqui é a área do camping. Ali é a casinha do Inéia, o telhado todo congelado. Está no Rio de Janeiro, agora a pouco está amargando zero grau. Aqui o banco congelado. Raspei aqui, ó, gelo. Dá uma olhada ali no termômetro de novo. Agora eu botei o termômetro na grama. Para ver. Vamos aproveitar enquanto existe, né? O grama está quebrando aqui, ó. Está completamente congelado, ali o gelo já derretendo. Vamos ver aqui quanto está o termômetro agora. 0,2 graus, céu. É isso aí. Viva a natureza. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-09070. E o nosso portal está aí. Basta você navegar.